Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra te ensinar a escolher os pares de tríades pra você utilizar. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, eu geralmente não estou desajeitado desse jeito, é só que ontem tive o imenso privilégio de fazer uma jam, de dar uma canja com o tecladista ou pianista do Jaco Pastores. Então se você quiser que eu conte um pouco dessa história, comenta aí, porque bicho, foi massa, só que hoje eu acordei assim um pouco abalado, né, porque a gente chega em casa tarde, né, a vida, infelizmente, pós-pandemia, se é que posso dizer que estamos em pós-pandemia, acaba acontecendo um pouco mais nas altas horas da noite, aquela coisa assim, então a gente chega em casa um pouquinho cansado. Mas, tá tudo certo, tá tudo indo bem, e eu tô pensando inclusive em fazer alguns vídeos mais vlog, né, sendo que eu tô aqui no Iorque, eu tô com menos tempo pra conseguir contar tanta coisa assim no Instagram, mas eu pensei em fazer uma coisa um pouquinho mais formal aqui no YouTube, contando sobre as minhas experiências e tudo mais, junto com as aulas. Então uma semana eu mando umas aulas, outra semana eu posso fazer um vlog contando o que que tá acontecendo. Se é uma coisa que você acha que você vai curtir, se te interessa, me conta aí nos comentários, e já se inscreve aí e ativa o sininho, porque aí você nunca vai ficar de fora de quando sair um vídeo novo. Beleza? Bora lá! Pare de triades, eu falei num vídeo passado sobre pare de triades e como você pode estudar eles, né, com o método dos três shapes, ou seja, shape pra trás, no meio, e pra frente. Nesses três shapes. Agora, quais triades você vai escolher? Como você escolhe essas triades? Tem várias formas de você conseguir realçar o som de algum modo, de alguma sonoridade, de alguma... qualquer coisa, né, de algum conceito harmônico. E uma das formas pra você conseguir fazer isso é justamente através de você escolher duas triades de um campo harmônico consecutivas. Por que consecutivas? Porque a partir do momento que você começa a ter saltos maiores, você pode ter alguma nota repetida. Por exemplo, Lá maior e Dó sustenido menor. Dó sustenido menor, na verdade, é a continuação de Lá maior, então eu não vou estar tocando duas triades, vai acabar sonando mais como Lá maior com sétima maior. Então, duas triades consecutivas vai te dar a maior abrangência das notas, né? Nossa, meu cabelo tá feio. Você vai conseguir tirar mais som das notas que você tem, certo? Então você pode escolher uma triade pra frente ou uma triade pra trás, né? Eu posso escolher, por exemplo, se eu tô tocando em Sol. Frixo, eu posso escolher Sol menor. E Lá bemol maior. Ou eu posso pegar uma triade pra trás também. Eu posso fazer Sol menor e Fá menor. Então, primeiro, o seu critério vai ser, você tem que entender qual modo que você quer pegar, certo? Você tem que escolher. Falar, pô, cara, eu quero que tá um Frígio, um Lídio, um Lídio, um Pm7. E você tem que conhecer o campo harmônico, certo? Você não precisa, não é... Cara, não é uma coisa mirabolante você conhecer o campo harmônico de vários modos. Que é uma maneira fácil de você internalizar um campo harmônico de uma forma mecânica e utilizar esse método mecânico pra você ter uma informação teórica. Vamos lá. Basicamente, o que eu tô falando com isso, né? Mecânico, teórico, esse tanto de coisa. Você vai pegar um exercício e desse exercício você vai aprender teoria. Quer ver? Faz o seguinte. Em Lá maior, faz o seguinte exercício. Você vai fazer uma triade a partir de cada nota. Esse exercício, você pode falar, pô, mas eu vou ter que saber isso tudo. Você pode chegar nesse exercício através do fundamento teórico, né? Através do fundamento, ah, eu conheço o campo harmônico, então eu vou tocar isso. Mas, sabe o que você pode fazer? Pensa comigo. Uma triade é basicamente um conjunto de três notas onde, dentro da escala, você pega uma nota, pula outra. Pega uma nota, pula outra, certo? Você tem pega uma nota, pula outra. Eu tô pulando a segunda. Vai pra terça. Pega uma nota, pula outra. Pega uma nota, pula outra. Pega uma nota, pula outra. Então, o que você faz? Você vai fazendo assim, esse... Qual é aquele joguinho de criança, velho? Você vai pulando em cima da pessoa, sei lá. Aí, aqui, ó. Então... Então, você vai fazendo isso. Você vai fazendo esse joguinho mecânico mesmo. Você tá olhando, você não tá precisando fazer nenhum cálculo incrível. Mas, depois que você souber tocar esse exercício, você tem que analisar. Senão, você vai cair na categoria de guitarristas que fazem coisa e não sabem o que eles estão fazendo. Não interessa como você aprende alguma coisa, contanto que você aprende ela direito, certo? Então, se você quer aprender a campar harmônico, tem várias formas. Tem gente que tem mais facilidade pra decorar a teoria. Tem gente que tem mais facilidade pra decorar um movimento na guitarra. Mas, depois que você decorar esse movimento na guitarra, entenda o que você tá fazendo. Você só tem a ganhar e, honestamente, não leva mais 10 minutos. Beleza? Então, faz isso. Você pode fazer isso com todos os modos. O que você tem que fazer? Aprende, né? A fazer isso, né? Com os modos que você tá fazendo. Você aprende a modificar essa escala pra adequar, pra se adequar ao modo que você quer. Então, se eu tô educando aqui jônio e eu quero um mixolídio com quarta aumentada, eu tenho que trazer a sétima pra trás e a quarta pra frente, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu já tenho na segunda tríade, né? Na tríade do segundo acorde do compo harmônico que eu quero realçar, eu já tenho uma nota diferente. Então, eu viria de que tônica, terça e quinta, segunda, quarta, sexta. A segunda vai ser segunda maior, quarta aumentada e sexta. Certo? E no terceiro acorde do compo harmônico, eu vou mudar a quinta pra uma quinta diminuta. Por quê? A quinta diminuta de dó sustenito, vai ser a sétima menor de lá, que é a nota que eu quero. Então, é assim que você vai fazer pra você conseguir entender o compo harmônico em que você tá, certo? Agora, não é tão complicado. Quando você começar a fazer, você vai sentir que é mais fácil. Vamos para a escolha das tríades em si, né? Como a gente tá falando aqui. Tendo feito isso, você já percebeu que, por exemplo, o par de tríades de duas tríades maiores consecutivas, você vai ter tônica, terça e quinta, segunda, quarta aumentada e sexta. Você não tem a sétima. Então, significa que você pode usar esse par de tríades no lídio e no mixolídio com quarta aumentada. E basicamente, qualquer outro modo que tenha duas... que tenha essas notas, né? Que, na verdade, vão ser só esses dois. Porque a única variação que a gente tem é na posição da sétima. Então, a gente pode usar esse par de tríades tanto para um lídio... E a gente pode usar ele para um lídio dominante também. Certo? Então, esse par de tríades funciona para os dois. Se eu quisesse ter Lá frígio, como eu falei, eu posso pegar Lá menor e a próxima tríade do campo harmônico, que seria Si bemol maior. Só que eu posso também pegar uma tríade para trás do campo harmônico. Por quê? Porque lembra que a gente viu que se eu pegar a tríade da tônica e da terça, que, na verdade, a tríade da terça vai ser uma extensão da tríade da tônica, ou seja, Lá menor, certo? Você tem tônica terça e quinta. Se eu pegar a tríade da terça... Que vai ser tônica terça e quinta, só que de Dó, né? Vai ser Dó maior. Eu estou fazendo terça, quinta e sétima. Terça, quinta e sétima é simplesmente a tétrade de Lá sem o Lá, certo? Então, se eu juntar o Lá com a tríade da tônica com a tríade da terça, na verdade, eu vou estar tocando a tétrade da tônica. Certo? Faz sentido? Então, lembra desse conceito, né? O conceito basicamente de um relativo maior e um relativo menor, é a mesma coisa, né? Lá menor é relativo menor de Dó. Você pode fazer a mesma coisa com a segunda tríade do seu par de tríades, né? Então, se eu for pegar no frígio, por exemplo, o Lá bemol, eu posso pegar o relativo menor dessa tríade, que vai ser Sol menor, né? Então, eu posso fazer Certo? Então, o que que acontece? É que você tá simplesmente escolhendo notas pra realçar o som de um modo. Então, pensa nisso. Você pode também escolher uma tríade pra trás com o harmônio. Em geral, galera, é mais ou menos isso. É você escolher uma tríade tanto pra frente quanto pra trás do modo que você tá, né? Você vai escolher ou tônica e segunda ou tônica e sétima que pode ser, né? Tônica e sétima pode ser tônica e segunda de outro modo, né? Por exemplo, se eu tô aqui no frígio de Lá Lá frígio Isso também é Sol dórico então as mesmas tríades vão valer pra Sol dórico só que o Lá não vai mais ser a tônica o Lá vai ser a segunda tríade do campo harmônico, né? Certo? É um pouquinho chato de tocar mas você vai lá volta num outro vídeo pra você entender as diferentes formas que você pode tocar, né? Você pode tocar você tem essas três formas de tocar essas tríades no braço todo e você vai descobrir qual que é a melhor forma pra você como que você quer tocar Beleza? Então é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo estudem bastante isso é uma coisa muito legal uma ferramenta muito poderosa e você pode estudar uma maneira diferente de conectar essas tríades ou seja, ao invés de você fazer você fazer simplesmente só, né? o mesmo formato das duas tríades, né? tônica, terça e quinta tônica, terça e quinta aí você vai ter primeira inversão primeira inversão é ao invés de você fazer sempre esse mesmo é, os mesmos formatos você pode subir uma e voltar a outra, né? que eu gosto de fazer muito por exemplo você pode conectar elas pela nota mais próxima que é o que eu falei no outro vídeo por exemplo é que você faz uma frase um pouco mais esticada, né? é uma frase que não fica tão vai e volta é uma frase que vai e vai um pouco mais pra agudo certo? então tem várias formas de explorar essas tríades e não se preocupe pode parecer muita coisa mas quanto mais você fizer mais fácil vai ser você dar o próximo passo tá? então se você passar muito tempo estudando aquele exercício lá pro começo que eu passei vai ser muito mais fácil você passar o próximo passo não vai demorar tanto tempo quanto esse passo demorou certo? por quê? porque você tá construindo uma parede uma parede precisa de vários tijolos você não pode pular um espaço senão a parede cai certo? então é isso espero que você tenha curtido pessoal estude bastante semana que vem tem mais vídeo novo me contem aí se vocês curtem a ideia de eu começar a postar umas coisas um pouco mais do estilo vlog eu acho que podia ser muito legal eu tô vivendo muita coisa aqui como eu falei às vezes eu não consigo capturar tudo no Instagram porque fica aquela coisa não quero deixar de viver o momento pra ficar firmando com o telefone mas ao mesmo tempo eu quero contar pra vocês que é uma coisa muito valiosa que tá acontecendo na minha vida e eu quero compartilhar isso então me fala aí se vocês curtem essa ideia beleza? até a próxima como sempre tem muito mais coisa pra estudar o buracão é muito mais embaixo então fique ligado valeu e aí e aí